O Célio Serrão Abreu, todo de vermelho, representando a cidade de Santos, técnico Fábio Duarte, seu adversário Sérgio Santos, da cidade de Ribeirão Preto, do técnico Bruno Galati, e seu filho Alexandre Galati, nos Jogos Abertos do Interior, na cidade de Botucatu, no ano de 2005. O Célio Abreu de Vermelho, numa maior envergadura, contra Sérgio Santos, de Azuca ao São Verde. O árbitro é o Borges, em mais uma luta do nosso campeão Graucélio Abreu, Graucélio Serrão Abreu. Uma envergadura maior de Graucélio, vai jogar seus golpes e atirá-los em longa distância. Aqui é o seu forte, tamanha envergadura, né? Esses Jogos Abertos, na cidade de Botucatu, foi o ano em que o nosso peso pena, 57 quilos na época, Felipe Soares Moledas, foi o nosso medalhista de ouro, em 2005, na cidade de Botucatu, em 2005, nos Jogos Abertos do Interior. Foi uma equipe todinha feita, de lutadores selecionados na Baixada, e fomos medalha de ouro aí, e algumas de prato e bronze. Onde se saímos muito bem, aí na época, pela cidade de Santos, Fábio Duarte, que era o técnico, nos Jogos Abertos. No ano seguinte, a partir de 2006, quem passou a ser o técnico era eu, pela cidade de Santos, contratado pela FUPES, onde fizemos grandes combates em torneios pela Federação, e também, melhores ainda, para os Jogos Abertos, onde nós contratávamos atletas, e juntava com o que nós tínhamos, e levava para os Jogos Abertos, assim como faz todas as cidades aí, São Caetano, Santo André, São José dos Campos, para fortalecer a equipe para os Jogos, né? E fiquei de 2006 até 2016, onde tive que parar por problemas de saúde, e assim que eu parei nesse ano, o boxe também deu uma caída muito forte, não tendo mais campeonatos pelas federações, uma vez ou outra que se faz, deu uma decaída muito nos Jogos, em relação à técnica, né? Quando não tem mais campeonatos pelas federações, como eu falei uma vez ou outra que se faz, deu uma... É bom que é para se rever tudo o que foi feito, para ver o que se pode ser feito para o futuro no boxe, né? Tá aí. Santos, de vermelho, Brancelar Serrão Abreu, Ribeirão Preto, de azul, Calção Verde, Sérgio, Santos, e mais uma luta aí pelos Jogos Abertos. É, o técnico de Ribeirão Preto, achou melhor parar a luta, pela diferença da técnica, né? Grau Sérgio estava dominando, vamos ao resultado. Medalha de ouro, para Grau Sérgio, Serrão Abreu, da cidade de Santos, dos Jogos Abertos do Interior, em Botucatu, 2005. Parabéns aos dois. Parabéns aos dois.